Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Meu Jesus maravilhoso és, vim e a salva prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu vou te incomodando para ti. Pois sei que tenho o melhor caminho, ao ser dentro do teu coração. Ao dar-me quando está contido, mandando uma promessa em oração. Ao dar-me quando está contido, mandando uma promessa em oração. Ao dar-me quando está contido, mandando uma promessa em oração. Ao dar-me quando está contido, mandando uma promessa em oração. Pois sei que tenho o melhor caminho, ao ser dentro do teu coração. Ao dar-me quando está contido, mandando uma promessa. Ao dar-me quando está contido, mandando um amor. Ao dar-me quando está contido, mandando uma promessa em oração. Dizendo o tempo a Deus Parabéns, Deus, é Parabéns, Deus, é pra mim A dor é o meu coração Brilha as promessas do sol Eu vou te voando para te seguir A vida é o meu corpo, meu querido E mesmo quando eu chorar A vida é a paz da terreira Para recarar a minha fé E quando eu falo, eu vou te ver Hoje o mundo que chora, eu sei que é tu A morte do Senhor, eu sei que é tu Alcançará de ti, Senhor E quando eu chorar, eu vou te ver E quando eu chorar, eu vou te ver A vida é a paz da terreira Para recarar a minha fé E quando eu falo, eu vou te ver 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 E quando eu falo, eu vou te ver